E aí gata, hoje a noite promete, hoje tem uma balada ali que gostaria muito de convidar vocês e suas amigas, que cedo nada, sou patrão, não sou funcionário, tá bom, daqui a pouco eu tô chegando aí, beijo. Eu tirei a onda, vem no pique, olha só, a nossa fé em Deus é a riqueza maior. A nossa roupa é dead yade e o louco a outra amane, o fute estadial de velas, terça de mecânia, eu tô portando a capa de vacunção de duzentos mil, estilo paniquete me deu mole quando viu. Elas tão doidas, tão loucas, olha só como elas curtem, o uísque, big apple, red bull e absoluto. Elas tão doidas, tão loucas, olha só como elas curtem, o uísque, big apple, red bull e absoluto. Uou, uou, eu sou patrão, não funcionário, meu estilo te incomoda, só pego as melhores e ando sempre na moda. Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo te incomoda, só pego as melhores e ando sempre na moda. Sempre na moda, bacana, eu tirei a onda, vem no pique, olha só, a nossa fé em Deus é a riqueza maior. Uou, uou, a nossa roupa é dead yade e o louco a outra amane, o fute estadial de velas, terça de mecânia, eu tô portando a capa de vacunção de duzentos mil, estilo paniquete me deu mole quando viu. Elas tão doidas, tão loucas, olha só como elas curtem, o uísque, big apple, red bull e absoluto. Elas tão doidas, tão loucas, olha só como elas curtem, o uísque, big apple, red bull e absoluto. Uou, uou, eu sou patrão, não funcionário, meu estilo te incomoda, só pego as melhores e ando sempre na moda. Bacana, eu tirei a onda, vem no pique, olha só, a nossa fé em Deus é a riqueza maior. Uou, uou, uou. Tá na hora, mano, o baile, por quê? Tá na hora o baile, cara. Ih, mano, bora, bora, bora. Ô, mano, tira um sonho bolado. Vamos nessa. Vamos nessa. Obrigado. 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 Obrigado.